Direto aqui de Pouso Alegre, sul de Minas, para mais informações e notícias policiais. Como sempre, a Polícia Militar de Pouso Alegre não para, cada saída é um frete garantido. Hoje pela manhã, por volta das 5 horas, a equipe da Polícia Militar de Pouso Alegre conseguiu prender 3 pessoas de maiores, já envolvidos no meio do tráfico de drogas e também apreendeu uma grande quantidade de drogas. A gente cumpriu mandatos de busca e apreensão em 4 endereços nessa data, em específico no bairro São João. É uma verdadeira fortaleza do tráfico, uma casa toda fortificada para o comércio de drogas e uma casa no centro da cidade, onde o grosso, o volume da droga era acautelado e preparado para a posterior revenda. Dessa vez, os usuários estavam comprando a droga utilizando o cartão do Bolsa Família. O usuário deixava acautelado o cartão junto com a senha lá e retirava o entorpecente para que eles depois liquidassem o saldo dos cartões. Então, uma situação bem atípica. Bastante dinheiro em espécie também foi prendido, cerca de 15 mil reais. A gente está terminando a contabilidade nesse momento. Bem como um quilo de pasta base de cocaína e crack fracionado. E esse pessoal que foi preso aí, eles já são suspeitos de outros tráficos? Eles já foram presos? Sim, sim. São irmãos do crime. São dois irmãos, um de 29 e outro de 30 anos, salvo engano. A esposa de um deles. Eles tinham uma certa fachada de família para tentar elidir a ação policial, mas não convenceu a nós. É importante ressaltar aí que a gente, não só a minha equipe, mas como diversas outras, levantamento muito bem trabalhado, parceria com o judiciário que expediu os mandatos. A gente conseguiu, com um esforço aí, numa sinergia de entes públicos aí, conseguiu uma apreensão bem bacana e um resultado bem positivo nessa manhã. E você acha que agora por ali acaba ou você acha que pode procurar que ainda encontra mais drogas? Como é que é isso aí? É importante que a gente usou todos os meios disponíveis, em especial os nossos cães Blade e Eva. São dois cães de faro sensacionais. Onde tinha para buscar, eles passaram. Então, se tinha droga, eles acharam. Tanto é que a gente teve esse resultado sensacional. Muito em parte também o trabalho do canil. E tem que aproveitar e informar também a população para fazer denúncias, né? Pessoal, sempre que possível, se tiver ponto de tráfico, comércio, esse tipo de situação, aciona a guarnição militar, faz uma ligação, principalmente via 181, que é o disco de denúncia anônimo. Você não precisa se identificar. Liga lá, deixa a informação. Isso gera uma ordem de serviço para a gente cumprir depois e averiguar. E reiteradamente, quando começa a aparecer muita denúncia sobre um lugar, a gente consegue mandar de busca. É o fundamental para a gente adentrar uma resistência, fazer as vistorias e tirar de circulação o traficante, igual foi feito nessa manhã. No local lá, vocês encontraram os cartões do Bolsa Família? Foi aprendido ou não? Sim, sim, foram aprendidos. Não só de Bolsa Família também, mas cartões de Vale Alimentação, cartões bancários diversos. Chamam a atenção os de Bolsa Família, né? Porque seriam, em tese, utilizados para a finalidade social. Estariam, na verdade, sendo utilizados para a compra de droga. E eu vi ali que tem uma criança ali, uma menor. Como que vai ser feito ali? Vai ficar com os avós? Na verdade, a genitora dessa criança está presa. A criança está acautelada pela avó materna. Então, vai ficar os cuidados da avó materna, sim. Tendo em vista que tem um responsável legal para tanto. Mas, cumpre destacar que essa criança estava exposta a toda essa traficância. Então, toda a equipe aí, a equipe aí do vigésimo, né? Com a 46ª, a 17ª também estava, o canil, todos estavam trabalhando junto. Sim, sim, um esforço conjugado do vigésimo batalhão. Esforço de canil, levantamento aí das nossas sessões especializadas, equipe GEPA, equipe Tático Móvel, mais o pessoal da administração. Foi uma operação aí com cerca de 30 militares, muito bem sucedido. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho